Música Cuida viu meu raquerama, cuida Vamos dar uma montada no carralinho aqui, o carralinho está fogoso demais Está suado antes de montar galera Vamos ver A linha está suada antes de montar viu, ainda montou não Já está de jeito aí suado Que bem que está calor, mas estava correndo no meio da manga Agora eu vou dar uma montada, já acompanha aí Acompanha o pé daí galera Música 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 Uma luazinha aí Olha a lua como é que tá aí Chama Uma luazinha bacana aí, hein, galera Mas nós é do mato mesmo, né, galera Nós não liga com O sol quente, não Vamos, cuida Bora botar o trem pra caminhar O calo tá enfesado, viu, galera O calo tá enfesado, viu Tava correndo na manga, mas Outra que tá no cio ali Acho que tá enfesadinho Acosta, acosta Tá, senhor, tá, senhor Muito bem Ah, bicho tá enfesado Tá enfesado Tá enfesado Tá enfesado Tchau, tchau. 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 Cavalinho suou, galera. Cavalinho começou... Saiu suou ruim, viu? Aqui não tem suou ruim, não, galera. Cavalinho tá muito, é bom, viu, galera? Cavalinho tá bom aqui. Dá uma caminhadinha nele. Dá uma rodada nele ali dentro do curral, mesmo só pra... Só pra suar um pouquinho mesmo. A gente dá um banhozinho nele. Pra não ficar parado de tudo, né, galera? Tá bom ainda que tá mexendo pra Ego ainda. Duas réguas no cio ali. Tem razão dos carros, ficar doido. Réguas no cio pra todo lado. Tá bom. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.